Outubro Rosa não passou esquecido no céu das artes em Pato Branco. As atividades desta semana foram marcadas por um treto na aparência com corte de cabelos para homens e mulheres. Também com cuidados com a saúde, igualmente das mulheres e dos homens. O aferimento de pressão foi um dos cuidados de hoje. É muito importante porque muitos deles já fazem uso de medicação, né? E muitos deles também não controlam, acabam se sentindo bem e às vezes estão com a pressão alterada, né? Esse controle faz também, a gente vê se a medicação está fazendo efeito. E muitos que não tomam a medicação também, às vezes, estão com a pressão alta e não estão sentindo nada. Tem que cuidar porque pressão mata. Mata, claro que mata. É uma doença silenciosa, né? E não dói nada, né? Está ali quietinha, mas daqui a pouco ela vai dar problema. Pode ser, não cuida da alimentação, às vezes não tem hábitos de exercício nem nada. E ela está alta, mas já está se sentindo bem, né? Então é muito importante aferir com frequência. O tubro rosa é marcado por atividades da saúde das mulheres, notadamente o câncer de mama. Mas é dia também de cuidado com os homens no céu das artes. Seu Alceu Monteiro tem 95 anos e hoje estava com a pressão um pouco alterada. Eu acho que está harta. Quanto foi a pressão dele? Foi 19 por 11. Então está um pouquinho alta, mas eu acho que é porque ele estava dançando um pouco, né, Seu Alceu? Atividade física. Isso, daí acelera um pouquinho. O encontro é realizado todas as semanas aqui no Céu das Artes, em Pato Branco. Mas neste mês o tubro rosa também se aproveitou para realizar atividades diferentes e trazer também um momento de atividade física, de música, de dança, de celebração da vida. Está homenageando aí as nossas mulheres, a saúde das mulheres e o nosso tubro rosa. E eu acredito que principalmente também essa dança e essa alegria que eles fazem, faz muito bem para todos os nossos idosos. Não, 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 não.